Música Confira a agenda deste final de semana em TAPES Na sexta-feira na Planet Dance tem DJs residentes tocando os melhores ritmos para a galera E damas liberadas até a 1 da manhã No Parador Pub tem Marcelo Nonz e Humberto Baier tocando aquele som que agita o verão O show começa às 11 da noite e o covert é só R$10 E no Aldeia Pub tem show com Michael Filho agitando a galera No sábado no Campo União tem o primeiro dia do sexto encontro de canoagens O evento começa às 4 e meia da tarde e contará com caiaqueiros experientes e quem só pretende navegar pela lagoa Na Praça Central tem a escolha da Rainha do Carnaval 2017 E show com a banda Rota Luminosa O evento começa a partir das 8 horas da noite E no sindicato tem baile com a super banda Nova Geração No domingo ocorre o último dia do encontro de canoagem com a confraternização e entrega de premiação da regata Se você tem algum evento, envie para a nossa equipe A agenda é gratuita A vendo a tua família E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri